No caso dos jogos, a tecnologia foi muito útil porque, com o passar dos anos, eles criaram jogos online. Que a pessoa não precisa ficar sozinha no canto dela jogando a joga com pessoas de diferentes partes do mundo. A relação da tecnologia acaba juntando toda a informação que a humanidade já tem e jogando ela na rede de fácil acesso para todas as pessoas. Ajuda para muitas coisas do cotidiano, por exemplo, pesquisas. Mas às vezes a gente se dá conta de quando usar. A tecnologia, ela aproximou e afastou as pessoas ao mesmo tempo. As pessoas que estavam longe, ela aproximou e as pessoas que estavam perto, ela afastou. Bom dia, alunas. Vamos para a aula de tecnologia. O bom é quando a gente se sente sozinho, tem como conectar com alguém, conversar com alguém. Mas, muitas vezes, a gente acaba não vivenciando a nossa individualidade, pois estamos sempre conectados. De novo, o celular está sem áudio. Está sem áudio no seu celular? Está sem áudio no seu celular. Está sem áudio no seu celular. Está sem áudio no seu celular. Só aqui. Manda o volume. Manda o volume. E aí, o volume. O volume. Obrigado.